Parte da droga foi encontrada neste barril, que estava na residência do casal Leonardo Valdemir da Silva, de 19 anos, e Isis Viviane Costa de Santana Miranda, de 33, no bairro de Jardim São Paulo, no Recife. No local, foram localizados 30 quilos de entorpecente em tabletes, além de R$ 90,00 em dinheiro. Após interrogar o casal, policiais do Grupo de Ações Táticas Itinerantes do 12º Batalhão de Polícia Militar receberam a informação do envolvimento de mais um suspeito, que morava próximo à casa da dupla. O rapaz foi identificado como Carlos Calado Vilar Sobrinho, de 32 anos. Ao ser detido, o terceiro suspeito relatou aos policiais militares que chegou a adquirir 3 quilos da droga com Isis e Leonardo, e já havia vendido 1 quilo do entorpecente. Ele já cumpriu pena por roubo. Segundo o trio, a droga seria revendida no próprio bairro de Jardim São Paulo. Na casa de Carlos, a polícia encontrou ainda uma balança de precisão. O trio foi conduzido ao Departamento de Repressão e Narcotráfico, no bairro da Boa Vista. Eles foram autuados por tráfico e associação ao tráfico. Carlos Calado e Leonardo Valdemir foram encaminhados ao Cotel, em Abreu e Lima. E Isis Viviane foi conduzida à Colônia Penal Feminina do Recife.